Você pode entrar e saber quais os arquivos que você precisa deletar da sua mente? E quais os arquivos que você precisa instalar na sua mente? Tem como você fazer isso para mim? Dá para a gente procurar manejar a nossa mente? Dá para você, por acaso, entrar na sua mente e ver como que ela funciona? Dá para você simplesmente procurar os arquivos que precisam ser deletados? E deletar de uma vez por todos os arquivos? E os arquivos que precisam ser baixados, instalados, updates, o que puder de mais atualizado, versão beta, tetra, versão alfa, versão 10. sei lá o quê? E você instalar isso na sua cabeça? Quais mudanças você pode fazer na estrutura do seu pensamento? Imagina as águias. Tem muita coisa na natureza que nos ajuda a entender sobre a vida. As águias podem voar a cerca de 3 a 4 milhas acima do céu. E se uma águia encontrar outro pássaro no céu, ele tem que ser outra águia. Porque eles são os únicos pássaros que podem voar nessa altitude. Então aqui é o pensamento que você tem que ter. Se você continuar andando e se reunindo com pombos, é porque você está voando muito baixo. Pombos, patinhos, ducks, né? Qua-quá, galinha. É porque você está voando baixo. Acredita em mim. Porque isso faz toda a diferença na sua vida. Com quem você está andando? Se você está voando alto, você tem que voar e encontrar águias. As águias nunca podem ser encontradas junto com pombos. Então se você continuar atraindo um bando de pombos e pessoas ao seu redor, no seu trabalho, no seu dia a dia. Pessoas que só se fazem murmurar, murmurar, quá-quá, quá-quá, sabe? Você está em péssima companhia. Você está aqui hoje só para estar aqui. E isso já demonstra que você quer ser uma águia. Só por você estar aqui. Só por você estar parado para me ouvir falar. Já demonstra que você quer ter uma atitude de águia. Que quer voar longe. Que quer lidar com medo. Que quer lidar com a insegurança. Que quer lidar com a dúvida interna. Então quando você estiver de volta no seu trabalho e começar a ser drenada por aquele ambiente que você está. E que você pensa que faz parte de você. Eles não podem te botar para baixo. Porque você está até lá, tudo bem, ok. Mas você sabe que tem algo a mais ali dentro de você. E você não vai se misturar. Você não vai ficar ali naquela roda falando mal do colega. Porque isso não vai te ajudar em nada. Só criticando em vez de procurar avaliar como é que você poderia estar crescendo. Só vendo os problemas em vez de procurar a solução. Porque isso são as coisas que pombos e patos e galinhas fazem. Não você. Que vai gastar seu tempo. É muito precioso o meu tempo para poder realmente gastar com pessoas que não vão me acrescentar. Você acha que eu paro para poder gastar meu tempo com pessoas que não vão me acrescentar? Acrescentar de alguma forma, tá? Eu não estou falando que tem que ser intelectual. Nada disso. Seja uma pessoa boa de coração. Mas é uma pessoa humilde. Boa de coração. É uma pessoa que tem fé em Deus. É uma pessoa do bem. Aquela pessoa me acrescenta. Mesmo se ela não tiver inteligência cultural ou algo que seja espetacular. Não. O que eu falo é estar se misturando com pessoas que não te acrescentam. Não tem nada na cabeça. Não tem nada. Nem um mindset. Só pensa bobagem. Só fala bobagem. Só fala mal da papagaia, do periquí. Mulher, então quando se junta é uma coisa, né gente? Eu sei o que essa mulher é. Fica falando da vida dos outros. Eu quero lá. Estou mal dando conta da minha vida. Eu vou querer saber da vida dos outros? Não me chama para uma conversa onde eu ficar falando da vida dos outros. Então pare e pense. O que para você é verdadeiro? O que para você é honesto? O que para você é apenas? E o que para você é puro? O que para você é amor? O que para você é bondade? Pense sobre essas coisas. Porque aqui você não pensa só em manejar a sua mente. Em aprender sobre mindset. Sobre mentalidade. Mas você também começa a pensar quais são as coisas importantes que você deve começar a alimentar. E a desejar na sua mente. E a querer na sua vida. E aí você começa a perceber quais são os arquivos que você precisa baixar. Instalar. E quais são os arquivos que você precisa deletar. Então o que é para você? O que para você é verdade? O que para você é bondade? O que para você é puro? Pureza? O que para você é amor? O que para você é justiça? E quantas coisas você tem ouvido no seu dia a dia que não são coisas boas para se ouvir. E você se conecta com isso. Se conecta com essa frequência. E começa a ficar pensando sobre isso. E são coisas que não são verdades. Não são honestas. Não são boas. Tampouco são justas. E mesmo assim você foca somente naquilo. E aí você se pergunta por que que você anda com tanto medo. Não se conecte na frequência do medo. Porque se você o fizer, medo é o que você vai ter. Entenda que se você nem ao menos tentar, você já está fracassando. Entenda que seus erros são aprendizados. São seus feedbacks. É a tua experiência. É a vida ensinando você. Faz parte do processo de masterização. Entenda falha como uma forma de Deus falar para você assim. Ei, minha filha, está tudo bem. Mas esse aí não é o caminho certo. Não tenha medo de críticas. Porque você não tem tempo para isso. Você está muito ocupado fazendo o que é importante para você. Realizando o que você acredita. E dando coisas para as pessoas terem o que criticar. Dê coisas para elas terem o que criticar. Mas não você que está aqui assistindo essa aula hoje. Sucesso não é habilidade. É mentalidade. Anota isso. Sucesso não é habilidade. É mentalidade. Aquele elefante, aquela girafa, aquele hipopótamo tem poder. Tem habilidade. E força de tamanho. Mas não tem mentalidade. O leão tem mentalidade. E é por isso que ele come o elefante. A girafa. O hipopótamo. No almoço. O que você pensa é mais importante do que o que você faz. Então se você quiser mudar. Você precisa trabalhar a sua atitude. O seu pensamento vai gerar uma atitude. Vai gerar você a uma altitude diferente. Você vai vibrar numa frequência diferente. E você vai se tornar uma pessoa diferente. E você sabe as árvores? Para poder finalizar aqui o nosso discurso sobre a natureza. As árvores não estão no solo. Elas estão presas na semente. Cada um de vocês que estão aqui. Você aqui mesmo que está aqui hoje. Aqui comigo. Passando comigo. Você tem uma semente que foi enviada aqui do universo. E você tem um potencial de ser uma árvore. Para servir para o mundo. A sua fruta. É por isso que você nasceu. E dentro. Lá dentro. Há uma pessoa que ninguém conhece ainda. O que você fez até agora? É apenas o início do processo. E ninguém pode te cancelar. Porque você ainda nem começou. Você sabe uma semente? Ela pode ficar presa no toilet. Ela pode ficar presa no banheirinho ali. Eu posso pegar uma sementinha. E botar ela no meu toilet. No meu vaso sanitário. Por mais 50 anos. E cadê a árvore? Ela nunca vai nascer. Mesmo que a semente tenha árvore dentro dela. Ela é uma vítima do environment. Ela é uma vítima do ambiente. Se você conseguir pegar aquela semente. E tirar ela de onde ela está. E botar ela no solo adequado. Com um pouco de água. Aqui começa o futuro. Assim é a vida. Assim é a tua vida. Você não é diferente de uma semente. Vim para uma aula aqui hoje. Estar ao redor de pessoas que têm o mesmo objetivo. É a tua fertilização. É a tua semente. É a tua semente. É solo. É água que você precisa. Que fará com que você mesma consiga, assim que sair daqui, se imaginar e se preparar. Para quando você voltar para aquelas pessoas que são pedras. Seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. Você não vai se importar com o que está acontecendo ao seu redor. Não importa quem gosta de você, quem não gosta de você. Seja no seu trabalho, seja nos seus negócios. Nunca se limite. Não se limite pelos seus pensamentos. Pensamentos vêm para você que são errados. Pensamentos vêm para você tentando muitas vezes intimidar você. Tentando fazer com que você se sinta menos. Com medo do que você é. Você tem que falar não para esse pensamento. Não para esse medo. Não para essa sensação de humilhação ou constrangimento. Sabe por quê? Porque você está imaginando o que o outro vai achar sobre você. Não é nem ele que muitas vezes falou nada sobre você. É você que já está imaginando. Você já está pensando. E esse pensamento quer te proteger. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele quer nos proteger. Então, poxa, eu vou falar para a Ludmilla. Tia, ela não faça isso. Porque se der merda ali, se furar, se alguma coisa acontecer. Se ela engasgar e engatar ali naquela aula. E alguma coisa der errado. Sabe? Falar alguma besteira. O pessoal vai rir da cara dela. Ele vai proteger você contra o quê? Humilhação, risos, constrangimentos. Isso faz parte da nossa natureza de preservação. Da preservação da natureza. Mas, ok. Se você alimentar isso em você, saiba que você não vai se desenvolver. Você não vai ter a vida em abundância que Deus ofereceu para você. Que Deus prometeu para você. Você está lidando com o seu ser humano. O seu órgão. O seu cérebro. Ditando o que você pode e o que você não pode. Te limitando. Não com o seu real você. Não com o seu ser espiritual que não tem limite. Você está lidando com os seus limites humanos. Ou do que você cresceu. Ou da tua sociedade que você está envolvida. Ou da tua cultura. Ou da tua economia. Porque aqui a gente só pode casar com o marido. Mas e se de repente você está morando lá numa comunidade. Onde é o árabe lá. O cara, né? Ele tem um... Um homem tem dez mulheres. E para elas é tudo bem. Porque isso faz parte da vida delas. Da cultura. Então o que você pensa está muito influenciado pela sua cultura. Pelo que é aceitável ou não para você. Não necessariamente aquilo ali é algo que seja bom para você ou não. É algo que você está limitado. Bloqueado pela sua cultura. Você é muito mais. Você é um ser espiritual. Você não tem limite dentro de você. Agora eu vou te dizer um ponto bem aqui. Muito importante. Quando eu falo para você. Que você não deve se importar com o que o outro fala. Se ele gosta ou não de você. Você tem que ser o quê? Justa. Eu perguntei antes para você o quê? O que é amor para você? Eu perguntei antes o que é justiça para você? Eu perguntei antes o que é verdade para você? Eu perguntei antes o que é honestidade para você? Porque se você for uma mulher, um homem honesto, justo, verdadeiro. Que tem que gerar amor pelo outro. Você vai fazer o bem. Não importa a quem. E se mesmo a outra pessoa não gostar de você. Está tudo bem. Você fez o seu melhor. O que Jesus Cristo fala para a gente? Alguém dá um tapa na cara. Você dá o outro lado. Por que ele está falando isso para a gente? Por causa que você deu o seu melhor. Você vai ser julgado pelo que você é. Não pela atitude do outro. Se aquela outra pessoa fez algo de errado, fez algo ruim. Ele vai responder. Ou ela vai responder. Ou você vai responder. Ou eu vou responder pela nossa atitude. Agora a gente não responde pela atitude do outro. Então você faz o seu melhor. Seja uma pessoa boa. O que é amor para você? O que é justiça para você? O que é honestidade para você? E aí quando você sabe quem é você. Você não se importa se a pessoa gosta ou não de você. Ou se vai criticar ou não você. Porque você está ali seguindo os seus valores. Tentando fazer o seu melhor. Tenha pensamento de esperança. Se alimente com o que te faz bem diariamente. Diariamente. Eu vou contar uma coisa para você. Diariamente eu me fertilizo. Diariamente eu ouço vídeos inspiracionais quando eu vou correr. Diariamente eu ouço pessoas que são águias. Diariamente eu ouço pessoas que são leões. Diariamente eu leio livros escritos por águias e por leões. Diariamente. Diariamente eu ouço a palavra de Deus. O que você tem feito diariamente? O que você tem lido? O que você tem escutado quando você acorda? Quando eu acordo a primeira coisa que eu faço é ouvir a palavra de Deus. É ouvir vídeos inspiracionais de pessoas que sabem que são mais empoderadas ainda. Que tem um mindset melhor ainda do que o meu. Que conquistaram muito mais na vida do que eu. E que tem algo a me ensinar com as suas experiências. Toda noite, antes de eu dormir, eu rezo o texto. Eu agradeço a Deus pelo que até hoje eu conquistei. Pelas coisas, inclusive, ruins que aconteceram na minha vida que eu pude parar, pensar e resolver. E eu peço ajuda dele para que ainda consiga constar muito mais. Apesar do medo. Apesar das circunstâncias. Apesar do dia a dia. Apesar das minhas impossibilidades. E do quão pequena eu sou. Ou da minha falta de conhecimento. Ou da minha falta de inteligência suficiente sobre tudo. Qual a rotina diária que você tem que se fertiliza? Qual a rotina diária que você tem para fertilizar a sua mente? Quando eu entro no meu carro, é isso que eu escuto. Até a música que você ouve, você tem que ter cuidado. Porque ela pode ser um veneno para a tua germinação e fertilização da sua mente. Da sua semente. E a próxima vez que você estiver com um amigo, você pergunta para esse amigo. Vem cá, você é fertilizante ou você é uma rocha? Porque tem muitas pessoas ao nosso redor que são tóxicas. Que são rochas. Que são erva daninha. Elas vão poluir teu ambiente. A tua semente nunca vai se transformar em árvore. Nunca vai dar frutos. Ande com preguiçoso e com beberrão. Que você vestirá trapos. É por isso que muitas vezes você deve se livrar do seu melhor amigo. Às vezes, não é se livrar, Ludmila, mas credo. Não é se livrar, mas se afastar. Um pouquinho. Se afastar um pouquinho. Se afastar um pouquinho. Vê final de semana. Vê uma vez no mês. Sabe aquela coisa de shoot the shit? Vai lá. Conversa um pouquinho. Conversa para a boi dormir. Aí tudo bem. Mas diariamente. Todo final de semana você está ali. É por isso que muitas vezes você deve realmente fazer isso. Porque você se torne alguém melhor. Esteja ao redor de pessoas que você possa fazer perguntas. Porque é assim que você cresce. Se você está ao redor de pessoas onde você é o mais inteligente daquela roda. Isso é um problema para você. Olha, eu estou em um grupo de mentoria aqui nos Estados Unidos que eu vou te falar. É só fera. Eu sou fichinha para esse pessoal. Uma fichinha pequena. Que eu fico. Ai, meu Deus do céu. A atitude deve ser um produto da sua crença. A atitude é algo que todos nós temos. Você nasceu com essa habilidade. Mas essa habilidade que você nasceu é esmagada pela mentalidade da sociedade e da cultura que você pertence. Por isso que para você ser bom, você precisa se divorciar das tradições da sua cultura. Muitas vezes, porque convenções não dão espaço para a criatividade. Convenções não dão espaço para a imaginação. Para o autoconhecimento, não dá. Não te dão a habilidade de pensar além do que você pode. Ou o que acha que você pode. Ou o que a outra pessoa espera de você. Você tem que saber qual é a sua causa. E isso demanda coragem. Isso demanda riscos. Isso demanda desafios, compromisso, comprometimento. Decidir onde você quer chegar na sua vida. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui são poderosos. Mas que a sociedade fez com que você vivesse atrás dos arbustos. Ela está fazendo com que você tenha medo. Você viva com medo. Medo de se jogar para fora. Há uma vida maravilhosa para você. Não se deixe dominar pela sua mentalidade. Então, pare de pensar. Porque aí você sabe. É porque, no meu passado, eu sofri, Ludmila. É porque é o seguinte, Ludmila. Olha, você não está entendendo. Você não está entendendo. No meu passado, eu sofri. Eu tive muitos traumas. Não me trataram bem. Ah, mas é a pandemia. É a economia, Ludmila. Porque eu não tenho visto aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho visto. E é por isso que eu estou presa ou preso. É por isso que eu não estou evoluindo ou me difundindo ou crescendo. Pare de ver as circunstâncias com que você não pode fazer. Comece a se perguntar o que você pode fazer. Como é que você vai saber sem você tentar? Só aí você está falhando. Quanto tempo você vai continuar pensando assim? Por quanto tempo você vai deixar esse teu medo te paralisar? Você está aqui agora. Há um futuro enorme para você. Que eles botam medo em você. Quanto tempo você vai ficar aprisionada na sua mente? Aprisionada no seu passado? Por quanto tempo você vai ficar lá? Por quanto tempo você vai ficar aprisionado entre duas opiniões? Por quanto tempo você vai ficar estagnado entre duas opiniões? O teu pensamento não te define. A menos que você de fato acredite nele, ok? E aí E aí Obrigado.